E essa é pra falar de amor coração Hoje é seu aniversário E ainda não me atendeu Não respondeu minhas mensagens Desligo o telefone seu Comprei cores, assinei cartão E na rádio com minha canção Me declarei pra ela Com o nome dela E telefone toca, eu vou atender São novas mensagens, tô louco pra ver O quê? São suas fotos, tá beijando outros Não deu pra entender Cê tá de parabéns Eu vi que seu presente você escolheu bem Valeu pela sacanagem Não esperava essa coragem Cê tá de parabéns Ô vergonha na cara, vi que tu não tem Tá beijando outra, olha cê tá bem Você me fez de otário Tenho um feliz aniversário Portal do Arrocha Telefone toca, eu vou atender São novas mensagens, tô louco pra ver O quê? E são suas fotos, tá beijando outro Não deu pra entender Cê tá de parabéns Eu vi que seu presente você escolheu bem Valeu pela sacanagem Não esperava essa coragem Não esperava essa coragem Cê tá de parabéns Ô vergonha na cara, vi que tu não tem Tá beijando outro, olha cê também Você me fez de otário Tenha um feliz aniversário Eu fui o seu refém nesse crime perfeito O boco era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez E não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir Depois Saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade E me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teu cheiro pelo chão E eu fui outra vítima da sua indecisão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Não adiantou Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro das vontades dela Fiquei de mãos atadas Não pude impedir E depois E depois Saiu levando o que eu tinha mais valor E nessa correria esqueceu do amor Da saudade E me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando inteiro em menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão E eu fui outra vítima da sua indecisão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu, você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um bobo Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez E alô minha Bahia Essa é pra beber sem rumo, trem Outra vez Joga Araújo ao seu coração E essa é pra beber sem rumo, trem E mais antes de sair de casa Colocou sua melhor roupa E esqueceu que era recente O fim do nosso relacionamento Mas levou o batom na sua boca E na bolsa a saudade da gente Seu coração bateu mais forte Lembrou que eu era diferente E a saudade de você nem sei o que dizer Meu coração nem sabe o que fazer Eu tô com saudades Você pode sair Beijar outras bocas Vai trocar de cama Mas no fim você vai lembrar Que me ama Ou que me ama Você pode sair Beijar outras bocas Vai trocar de cama Mas no fim você vai dizer Que me ama E essa é pra beber sem rumo, coração E mais antes de sair de casa Colocou sua melhor roupa E esqueceu que era recente O fim do nosso relacionamento Mas levou o batom na sua boca E na bolsa a saudade da gente Seu coração bateu mais forte Lembrou que eu era diferente E a saudade de você nem sei o que dizer Meu coração nem sabe o que fazer Eu tô com saudades Você pode sair Beijar outras bocas Vai trocar de cama Mas no fim você vai lembrar Que me ama Que me ama Você pode sair Beijar outras bocas Vai trocar de cama Mas no fim você vai dizer Que me ama Ou que me ama Você pode sair Beijar outras bocas Vai trocar de cama Mas no fim você vai lembrar Que me ama Ou que me ama Você pode sair Beijar outras bocas Vai trocar de cama Mas no fim você vai dizer Que me ama Ou que me ama E a minha galera De Vila Velha E o Cé Diogo Araújo Junto e misturado Bebê Difícil é perceber E ver o sol nascer Mais uma vez Mais uma vez acordar E não poder te ver Palavras desencontros Pessoas nem te encontram Nos impedindo de crescer Então depressa Começar de tudo Arrepender Um apeto que dá Nesse triste coração Acender os bom momentos E voltar a viver Quero de novo Todo dia E não aceito Não Quero você de volta Meu bem Teu beijo Me faz falta Vem, vem Meu peito chega Dói te lembrar Que agora pode estar Em outro lugar Mais uma vez Eu quero te ver Pra te mostrar Como é ruim te perder Pensamentos voam longe Pro além Dá certeza que igual você não tem Igual você não tem Então depressa Começar de tudo Arrepender Um apeto Que dá Nesse triste coração Acender os bom momentos E voltar a viver Quero de novo Todo dia E não aceito Não Quero você de volta Meu bem Seu beijo Me faz falta Vem, vem Meu peito Chega Dói te lembrar Que agora pode estar Em outro lugar Mais uma vez Eu quero te ver Pra te mostrar Como é ruim te perder Pensamentos voam longe Pro além Dá certeza que igual você não tem Quero você de volta Quero você de volta Meu bem Seus beijos Me faz falta Vem, vem Meu peito Chega Dói te lembrar Que agora pode estar Em outro lugar Mais uma vez Eu quero te ver Pra te mostrar Como é ruim te perder Pensamentos voam longe Pro além Dá certeza que igual você não tem Igual você não tem E aonde a Bahia Igual você não tem Aô, coração Essa é pra beber Sem rum Portal do Arrocha .com.br O site oficial do Arrocha Te dei o meu amor Você não quis cuidar Eu senti o sabor A lágrima rolar Agora senta aqui Você vai escutar Tudo que me fez sofrer Tudo que me fez passar Ao encontrar você Eu me perdi de mim Por que que fui querer? Por que te amei assim? Se ama em coração Você é tão ruim Agora que eu tô bem Você quer voltar pra mim E então valeu Te ver assim Pedindo pra voltar Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu Te ver Mas eu preciso te falar Tô bem melhor Alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe me amar Então valeu demais Te encontrar Te ver no meu amor Você não quis cuidar Então valeu Então valeu Valeu demais Valeu demais Te ver no meu lugar Valeu te ver Sofrer o que sofri Chorar o que chorei Então valeu Te ver Mas eu preciso te falar Tô bem melhor Alguém no seu lugar Me faz feliz E sabe que é amar Então valeu demais Se encontrar Pra se apaixonar Vem com o Diogo Araújo Quanto mais o tempo passa Quanto mais você me abraça Mas eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar Esse seu jeito de olhar pra mim Foi quem fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim E é por você que canto Quanto mais você me abraçar Mas eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria nenhuma razão Pra viver E é por você que canto Pode tudo transformar, pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim, aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor, e é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer E sem você eu sei que não teria nenhuma razão pra viver E é por você que canto E é por você que canto